A hembra é mala, essa hembra se dá a ano, essa hembra não quer... Então você já fez o que a gente combinou? Eu disse o que a senhora me pediu. Perfeito. E... e como correu tudo? Devia ter visto como a dona Maira ficou. E a filha dela pior. Eu fico muito feliz. Muito obrigada por me avisar. O que o contador queria? Ah, é que eu pedi pra ele ensinar pro meu pai algumas coisas, pra ele poder ajudar lá no escritório. Acho uma ótima ideia, meu amor. A Aida e todos que um dia me fizeram passar alguma humilhação, já estão pagando. E isso é só o princípio. A Maura falou que era pra eu vir aqui? É sim, filha. Sua mãe e eu conversamos. E? E nós decidimos que por você íamos deixar o passado pra trás, não é? Quer dizer que vocês... Quer dizer que o seu pai e eu decidimos... Não falar das nossas diferenças do passado por você, meu amor. É sério? O que aconteceu ficou pra trás. E é claro que sua mãe viveu a vida dela e eu a minha. Mas eu entendo que você tem o direito de conviver com a sua mãe. Então por isso... Ela vai ficar um tempo aqui em casa... E eu saio. Não, fica também. Você também vai ficar. Sabe que eu preciso de você aqui. Já tínhamos conversado. Heitor, por favor, eu me sentiria muito mal, muito desconfortável se fosse por minha causa. Além do mais, eu considero que é importante convivermos para... Para... Começarmos a nos ver de outra maneira, não acha? Obrigada. Obrigada mesmo, papai. Amadeu, tudo bem? Eu fui um minuto até a rua pra tomar um pouco de ar. Eu entendo que esteja nervoso, Amadeu. Mas de agora em diante, você vai sempre me dizer tudo o que for fazer. Sim. Quer dizer que meu pai estava disposto a te mandar sair de férias? Sim, pro litoral. Com todas as despesas pagas. Pois não vamos falar nada. Você vai sair de férias. Tá falando sério, doutora Aida? Sim, isso é preciso, porque eu não quero que meu pai suspeite de nada. E quando terminarem minhas férias, o que vai acontecer, doutora? Quando você voltar, minha mãe e eu vamos te compensar muito bem pela informação que você nos passou. E por sua lealdade, Amadeu. Onde você morou todos esses anos, mamãe? Ah, na América Central, América do Sul. Eu viajei muito. Fazendo o quê? Trabalhava no que podia. Bom, eu não tinha muito dinheiro. Inclusive, tentei voltar para o país, mas... Não. Sem dinheiro, isso foi impossível. Desculpem, mas eu tenho o que fazer. Eu sugiro que você deixe a Aurora descansar um pouco. Ela ficou noite inteira no plantão. Não, não, papai. Eu nem estou com sono de tão contente que eu estou. Bom, como eu já tinha dito, filha, eu vou viajar por alguns dias. Vê se aproveita para conversar com a sua mãe. Você vai viajar? Por quê? Porque eu já tinha planejado. E desculpe, mas eu não tenho por que dar nenhuma satisfação sobre a minha vida particular. Papai. Tá bom. Vai com cuidado, tá? Tá. Até logo, Vanessa. Tchau, Heitor. Vamos para o seu quarto, mamãe. Eu vou pedir para prepararem o quarto de hóspedes para você. Tá bom. Mas me promete uma coisa. Não vai me tratar feito visita, não é? Porque eu quero me sentir como se eu estivesse na minha casa. Claro que não, mamãe. Ao contrário. Vamos. Eu vou pedir para a Maura para subir com as suas malas. Vamos. Você desaparece, não atende o maldito celular. E agora me vem com essa de que te deu muito trabalho falar com a minha esposa. Fala. Aceitou fazer aquela viagem? Sim, senhor. Então por que você está tão nervoso? Porque a coisa complicou e eu não tenho medo. Não se preocupe. Vou ver uma maneira de sair disso, Amadeu. Toma. É o dinheiro para você viajar para o litoral. Obrigado. E eu repito, não precisa se preocupar. Eu sempre me virei muito bem para sair dos meus problemas e desta vez não vai ser uma exceção. Obrigado. Com licença. Muito obrigado. Você gostou? A casa é muito bonita e grande. Eu sempre achei muito grande para o meu pai e para mim sozinhas. Você acha que esse closet está bom para você? É suficiente? É, é sim. Muito obrigada. Meu amor, já está com sono? Descansa. Agora eu vou pedir a Maura. Maura, não é? Para ajudar com a minha roupa e para ela passar algumas coisas. Fica tranquila, vai descansar. Não, não, eu não quero dormir. Porque pode parecer uma besteira, mas eu tenho medo de quando eu acordar você não estar mais. Meu amor. Oh, não se preocupe. Claro que eu vou estar aqui. E se você quiser, jamais voltarei a me separar de você. E se você quiser, jamais voltarei a me separar de você. Você é muito malvado. Muito malvado. Ai, ai, ai. Eu acho que... Que eu tomei... Champanhe demais. Não, 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 não. Claro que não. Você já estava feliz desde antes. Quer saber? Sim. Hoje, para mim... É um dia para comemorar. E eu posso saber por quê? Bom... Ai, eu to comemorando por ter conhecido Paris. E também... Por você e eu... Estarmos cada vez mais perto. Agora você disse tudo. Estamos mais perto. E eu gostaria muito de dormir sentindo você ao meu lado. Não, 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 não. Não. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Deixa eu só te avançar, né? Não, não. Sim. E eu prometo que eu não vou tentar mais nada, ok? O que é que você acha? Eu vou pensar no seu caso. Oi, meu amor. Eu já entreguei os sanduíches da Dona Gema. Ai, que bom. Você vai recuperar a sua grana. E olha... Essa é a bata que eu tô fazendo pra sua irmã. Olha. Cadê? Deixa eu ver. Peraí, tá do avesso. Ah, mas eu... Ah, mas eu tô achando um pouco pequena. Tá meio pequena, meu amor. Mas tá muito bacana, obrigado. Minha irmã vai adorar. Escuta. E a Dona Joana? Já foi. Ela viajou pra casa de campo do namorado. Ah, que bom. Então... Eu vou poder te dar um beijo. Sem que a Dona Regina, nem a Dona Joana fiquem vigiando. Ai, eu espero que a Aida sofra muito. Quando souber... Que o pai dela... Roubou a mãe dela. E ninguém... Vai suspeitar... Que fui eu quem conseguiu que o contador falasse. Quer ajuda? Não. Obrigada. Então... Você gostaria que a gente dormisse junto, meu amor? Tudo bem. Mas deixa eu colocar o meu pijama. E... Me promete... Que você vai se comportar bem. Vai ser muito difícil. Mas eu vou pagar esse preço... Desde que seja pra ficar um pouco mais perto de você. Eu vou pagar o meu pijama. 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 Tchau.